Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? São nove e meia agora, estou aqui na frente do julgado de paz, aqui perto de casa com a minha mochilinha aqui atrás, que eu estou indo lá no Intermachê pra lavar roupa e eu fiquei sabendo, como não tem máquina de lavar aqui no apartamento que eu fiquei hospedada, eu estou indo lavar lá e como eu fiquei, como é longe, um pouquinho longe, uns 20 minutos caminhando mais com essa mochilinha atrás aqui não achei muito viável, e aí eu estava no ônibus de guarda pra cá e o motorista falou pra mim que aqui tem um autocarro uma carrinha que passa aqui, que faz o circuito urbano aqui, então eu vou pegar ela, passar às 5 para as 10 aqui só que eu não sei se é desse lado aqui que tem o ponto, ou se é do lado de lá que também tem um ponto não sei qual que é, vou ver se eu me informo, porque eu sei que ele vai e depois eu vou tentar voltar com ele também e parar aqui, é 20 cêntimos só que cobra e é uma mão na roda, né, porque daí eu não preciso ficar incomodando ali o meu anfitrião que já se ofereceu quando ele fosse no supermercado me levar junto e aí pra lavar roupa eu coloco aqui na mochila mesmo pra compra também, se eu quiser comprar alguma coisa lá, põe aqui na mochila e venho então com essa carrinha aí, tanto pra ir quanto pra voltar então vou filmar pra vocês e vou mostrar lá o Intermachê também então bora lá conhecer um pouquinho mais de Belmonte aqui em Portugal é gente, a vida como ela é, né hoje acho que é feriado aqui, não sei se tem o tal do ônibus aqui pra ir lá no Intermachê e nem sei se vai estar aberto também lá a... como chama? não sei nem se vai estar aberto a lavanderia, né, porque a cidade pequena já viu, né acho que nem vai estar, vou passar uma mensagem lá pro meu anfitrião, ver se ele sabe tá... ninguém sabe informar mas aí acabei conversando com uma senhora que passou aqui e acabei descobrindo que segunda-feira vai ter uma feira lá embaixo aquelas feiras que a gente gosta de pescoçar lá sobre roupa, essas coisas feira que nem tem lá em Viseu, em outras cidades que eu já fui também não é feira de comida, é feira então de roupas e de artigos aí pra casa bom, vou esperar um pouquinho mais então aqui a carrinha, ver se passa pra ver se eu vou então até o... o Intermachê lavar roupa que eu liguei lá e eles falaram pra mim que está aberta então a lavanderia bom, vou esperar um pouquinho mais, ver se tem a carrinha hoje porque é feriado, né é gente, a vida como ela é, né não tem carrinha de feriado, pelo menos já são 10h06 o horário dela passar é 9h53 acredito que não vá passar mais ninguém sabe informar ninguém sabe nada vou tentar filmar umas coisas aqui no centro pra vocês pra não perder o dia, né dar uma zanzada, eu vou levar essa mochila lá em casa e a gente continua aí com o vídeo a vida como ela é falei com o senhor ali, ele falou pra mim que era um feriado muito importante hoje aqui na Europa toda falei qual feriado que é, não sabe qual feriado que é então vou lá levar essa mochila aqui e vamos zanzar, né gente, fazer o que? depois eu passo no supermercado, comprar mais umas verdurinhas, umas coisinhas lá e volto pra fazer almoço então bora lá vida como ela é então gente, vou descer umas ruazinhas aqui eu ia ali pro centro que tem a igreja também católica aqui mas eu vou descer essas ruazinhas aqui que ela falou que eu passo na frente da sinagoga e eu quero ver onde que é vou filmar pra vocês e conforme for, se eu ver que vale a pena uma visita eu converso depois com meu anfitrião porque tem que marcar o horário pra ir fazer a visita lá aí eu falo com ele e a gente vai ver se vai fazer uma visita pra sinagoga também e agora então vou filmar as vielinhas aqui que é uma graça, hein gente olha que coisinha mais rica essa cidade então bora lá conhecer então um pouquinho de Belmonte e vamos passar na frente da sinagoga olha que coisinha mais bonitinha essa vila, gente que graça Belmonte, viu? adorando e fora esse silêncio, né gente? silêncio é impagável eu gosto, né? às vezes a pessoa pergunta como que não é desesperador ficar no lugar sem gente gente, eu gosto tanto do silêncio, da natureza que pra mim é um presente de Deus, né? tá num lugar desse olha essa vista meu Deus do céu que coisa mais linda adorando, gente eu vou filmar mais um pouquinho aqui pra vocês e vou passar olha essas ruinhas, gente vamos passar lá na sinagoga ok ok aqui gente já olha que pertíssimo olha que graça será que essa aqui é a entrada de uma casa aqui ó sinagoga Bete Eliaú que bonito vem aqui olha essa vista gente que fantástico agora vou tentar vir por aqui ver se vai sair em algum outro lugar e aí outro dia qualquer eu pergunto pra ele se dá pra gente vir visitar aqui ali a estrela aqui já é a estrada a gente tem que voltar por aqui mesmo eu vou por aqui e subo ali ver que tem a parte do castelo ali aqui vai e aí